Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui um analisador de circuitos, esse aqui é o Mastec MS5908A, esse aqui é para 127V, tem modelo com final C aí, que é para fase 220V, ele vem nessa caixa aqui, ele é um testador de circuito para elétrica, e a Mastec é uma marca bem conhecida aí na parte de multímetros e alicate amperímetros né, e equipamentos de teste de medições elétricas. Ele vem numa bolsa aqui, vamos abrir aqui, vou deixar na descrição do vídeo os links aqui do fabricante de onde comprar esse equipamento aqui, tem o manual ali certificado de calibração, ele vem aqui com mais um plástico para proteger ele no transporte, e aqui está ele então, acabamento muito bom, padrão da Mastec, com essa cor verde aqui, e um acabamento emborrachado aqui, nas laterais. Ligando ele aqui, eu já coloquei as pilhas, ele usa 6 pilhas, eu vou ligar ele, vou tirar uma foto aqui da tela, para a gente ver a quantidade de informações que vem na tela aí, tem bastante coisa tá, não quer dizer que todas essas informações sejam usadas nesse modelo aí de equipamento, mas é só para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia aí. Vou ligar ele aqui com o cabo, ele veio com o cabo, aquele padrão americano, vamos usar aqui o padrão brasileiro né, é igual a um cabo de CPU que a gente conecta aqui. Repare então que ele fica mostrando a tensão aí, 127.7 volts, aqui em cima ele tem o reloginho, esse reloginho é do Auto Power Off, então ele se desliga depois de um tempo aí para economizar a pilha, se desliga automaticamente né, mas você pode desabilitar essa função segurando o botão de função ali, e ligando ele, o Auto Power Off, então vai sumir aquele iconzinho ali, sempre que ligar e ligar de novo, vai voltar o ícone do Auto Power Off. Repare aqui que ele tem a indicação das tomadas ó, N de neutro, E de terra e L de fase, aqui ele tem a frequência, ele tem a tensão aqui também, e aqui esse V aqui embaixo é o modo de teste que a gente tá, a gente tá no teste de tensão da tomada. E lá tá a indicação que é fase e neutro que a gente tá medindo, se a gente mudar aqui na seta, a gente muda aqui para medição de pico ó, 180 volts, agora tô com a medição aqui entre neutro e terra, tá com 1 volt, agora aqui entre neutro e fase, aqui tem de pico também, e aqui neutro e terra tem que tá abaixo de 2 voltas, quanto menor, melhor né. Se tiver muito alta essa tensão entre terra e neutro, é um problema aí que você tem que fazer uma verificação da sua rede. Então ele tem aqui frequência, tensão, pico e tensão entre neutro e terra. Aqui ele tem o botão hold também, o botão hold só congela a tela para nós. Certo? Eu tô na função de tensão, agora eu vou apertar o botão de função, vou mudar para o VD ali, que o VD é para medir queda de tensão do circuito. Ele tem ali a corrente que a gente vai fazer o teste, corrente de 12 amperes, de 15 amperes e de 20 amperes, que a gente muda ali na setinha para cima e para baixo. Ó, aqui em 12 amperes eu cliquei em teste, e aí ele deu aqui que a tensão caiu para 113 volts, né, ela tava em 127, isso aí corresponde a 13% de queda de tensão. Agora com uma corrente maior, tá com uma queda maior, obviamente, né, quanto maior a corrente maior vai ser a queda, certo? E isso aí é uma boa indicação da qualidade da sua rede aí, tá? Pela norma aí, a máxima queda de tensão é de 4%, 4% ou 7%, dependendo do tipo de rede que você tem. Aqui no Z nós vamos ter a impedância do nosso circuito, a impedância aproximada, aqui eu tô entre a impedância da fase, né, aqui nós vamos ter a corrente de curto-circuito, aqui tem a impedância do terra e a impedância do neutro. Então aqui nessa impedância a gente tem essas quatro medições aí, aqui nós temos então, aqui a corrente de curto-circuito, de 93.8 amperes, e aqui a impedância do terra, quando eu testo aqui ele vai desligar o meu DR, porque ele vai jogar uma corrente para o terra, e o meu DR vai identificar que foi uma fuga de corrente. Agora para o neutro, né, a impedância para o neutro, deu 0,04 onça também, quanto menor a impedância do circuito, melhor, né. Aqui é a impedância da fase, tá com 1.32 onça. Se é reto então, essas são as medições aí, bem úteis para você ter uma boa ideia de como é que tá funcionando a sua, de qual a qualidade da sua instalação elétrica. Aqui no RCD, o RCD ele vai testar a fuga, né, com 30 miliamperes, eu apertei aqui o teste, ele desligou o meu DR, e ele indicou qual foi a corrente que desarmou o DR, 34.7, essa que ele usou para desarmar o DR, e em 19 milissegundos que ele fez esse desarme aí. Repare aí também que ele tô sem energia nenhuma, desligou toda, desligou o meu DR lá. Aqui no GFC, também é um teste de fuga de corrente, só que para 5 miliamperes, eu apertei para testar, ó, acendeu o teste ali, e ele deu que, ele usou uma corrente de 8.7 miliamperes, mas o tempo foi maior que 6.500 milissegundos, ou seja, ele não desarmou, porque eu não tenho DR aqui para 5 miliamperes, só o de 30 miliamperes, que é o nosso padrão aqui, né. Outros países que usam esses padrões aí. Agora eu fiz um teste aqui, eu inverti neutro e fase, e repare que ele fica piscando ali, ó, o neutro e a fase, porque tá invertido. Então, que nem aqueles testadores de tomadas, ele indica também se você tá com a ligação correta na sua tomada. Aqui eu inverti aqui o terra pelo neutro, ele não consegue identificar nada, obviamente, né. Aqui eu desliguei o terra, repare que o terra ficou vazio ali, e então ele tá com o terra desconectado. Aqui eu tô só com a fase ligada, e ele não detecta nada, né. Ele não consegue ver neutro nem, porque ele fica sem referência nenhuma. Esse aqui são dois testadores de tomadas mais simples, são mais baratos também, certo. E eles fornecem indicação se a tomada tá instalada corretamente, né, com a posição da fase, o neutro e terra nas posições corretas. E também mostra a tensão e a frequência ali da sua tomada. Esse aqui é um testador da Mastec também, esse aqui é o localizador de disjuntores. Você coloca esse, uma parte na tomada, e com o outro você vai passando em cima do disjuntor. Quando você chegar no disjuntor certo, ele vai avisar aí. As funções que eu mais gostei dele aí, além de ele mostrar a posição dos terminais da tomada, estão certos, né. É a queda de tensão, que eu acho bem útil pra você ter uma boa noção de como é que tá o circuito, né. Você pode comparar com outros circuitos pra ver se é um problema isolado de um circuito, ou seja, de toda a instalação. Você pode medir numa tomada no final do circuito, e pode medir lá no quadro também, ou na entrada da casa, pra você ter uma noção se a queda de tensão é na parte que vai do quadro até o quadro de distribuição da casa, ou se é do quadro da casa até as tomadas, né. Com isso você consegue isolar melhor os problemas. Também é muito útil o teste de DR, hein. Que você pode fazer um teste bem rápido, e você pode fazer no DR o teste mecânico, de apertar o botão lá, que não é a mesma coisa. Ou você também pode fazer o DR colocando uma carga qualquer entre a fase e o terra, por exemplo, pra fazer o teste. E também queda de tensão. Você também pode colocar uma carga qualquer em cima do circuito, e medir com o multímetro a queda da tensão, né. Usando o máximo e o mínimo, você consegue também fazer esse cálculo de queda de tensão. Mas é sempre bom ter uma ferramenta já mais profissional aí, né. Acredito que agregue bastante aí. Pra aquele profissional que gosta de ter a ferramenta mais adequada, fazer o serviço mais rápido, né. E que faz serviços mais complexos também. Porque às vezes aparecem algumas broncas aí que você precisa investigar mais o problema, né. E não pode sair simplesmente trocando fiação, cabeamento, trocando o circuito inteiro. Então, eu considero que vale a pena você ter um equipamento desse. Como eu disse, ele tá um pouco caro agora, por causa que o dólar tá alto, né. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Ele foi comprado no AliExpress. E tem vários outros vídeos aí, de vários outros canais desse testador. Inclusive brasileiros. Então era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.